Quem dita as regras da vida O meu coração choroso, tá de porteira fechada Se alguém me ver bebendo, não pense que é por ela Quero acabar com a bebida, mas não é por causa dela Os momentos de nós dois, acabei de esquecer Nem lembro mais da novela, que ela comentava a cena Que a gente acabou de ver Ai, 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 ai Só ficou a solidão, não cuidei do coração Não vi quando ela chorou Ai, 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 ai Eu andei fora da linha Deixei ela amar sozinha Não mereci o seu amor Quem dita as regras da vida Não consigo entender Nesse jogo do amor Eu não aprendi a perder Depois que ela foi embora Vivo pelas madrugadas O meu coração choroso, tá de porteira fechada Se alguém me ver bebendo, não pense que é por ela Quero acabar com a bebida, mas não é por causa dela Os momentos de nós dois, acabei de esquecer Nem lembro mais da novela, que ela comentava a cena Que a gente acabou de ver Ai, 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 ai Só ficou a solidão, não cuidei do coração Não vi quando ela chorou Ai, 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 ai Eu andei fora da linha Deixei ela amar sozinha Não mereci seu amor Ai, 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 ai Só ficou a solidão, não cuidei do coração Não vi quando ela chorou Ai, 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 ai Eu andei fora da linha Deixei ela amar sozinha Não mereci seu amor Eu andei fora da linha Eu andei fora da linha